E hoje teve festa junina e campeonato de hipismo na zona centro-sul da capital. O evento começou ontem e segue até amanhã. Ana Clara tem 8 anos e o irmão dela, o Bernardo, tem 6. Eles são filhos deste médico e praticam o hipismo há algum tempo. Eles já são bem acostumados com os cavalos. Eu não sei, eu gosto de saltar, ficar com os animais. E você? Não sei, eu só gosto de cavalo mesmo, eu gosto de competições. Saltar, galopar, trotar. E ter contato com o animal? É. O pai incentivou os pequenos tudo para treinar a coordenação motora. Eu acho que a atividade do hipismo aqui desenvolve bastante o raciocínio, a tomada de decisão rápida das crianças e também a coordenação motora. Isso é importante para ele. Hoje foi dia de campeonato de hipismo e também de arraial. Um inusitado envolvendo economia criativa e, claro, comidas típicas. Olha, a gente está vendo aqui, ó, pamônia, milho, tem a canjica, tudo típico de festa junina. E o preço? É bem conto? Bem conto, a partir de 5 reais, é promoção para todos nós aqui do evento, tá? Dá para comer, né? Dá, sem dúvida. É tudo fresquinho. Pelo menos 2 mil pessoas já passaram por aqui. Os produtos da economia criativa têm valores simbólicos, até 20 reais. Tem até quadros produzidos por gente daqui. É um evento, assim, de grande dimensão, porque além do campeonato que tem com as crianças que fazem a aula aqui conosco, nós temos a festa junina junto com a parceria, junto com o Instituto Amazônia, que trouxe aqui a Feira do Vintão. A comida típica, então, tem várias atividades, além do nosso atrativo, que é a fazendinha. Hoje, em um mundo envolvido com tanta tecnologia, às vezes as pessoas esquecem de ter o contato direto com os animais. Aqui você pode conhecer que nem a Ágata aqui, ó, o mini pônei, olha só. Tem também aqui do ladinho o mini porco, que está até escondido e quieto. E também pode alimentar a mini cabra. Olha aqui, ó. O evento vai até domingo com entrada no valor de 5 reais. Quem quiser ir, é só chegar na Rua Fortaleza, número 222, Adrianópolis. Olha, na segunda-feira tem Jogo do Brasil às 10 horas da manhã e é ponto facultativo nos órgãos municipais. Nos órgãos estaduais, funcionam das 2 às 6 horas da tarde. O centro comercial, a partir de 1 hora. Os shoppings também abrem 1 da tarde e vão até 10 horas da noite. Os bancos abrem 7 e meia da manhã e fecham às 9 e meia. Depois, reabrem 1 hora e fecham às 3 da tarde. Com exceção da Caixa Econômica Federal, que abre 1 hora e fecha às 5 da tarde. Acertar quem vai vencer no futebol é uma das tarefas mais imprevisíveis. Mesmo assim, tem quem arrisque um palpite ou faça previsões, com o misticismo ou na matemática, como mostram os repórteres Priscila Gama e Thiago Silva. Em época de Copa do Mundo, todo mundo é meio técnico de futebol, ainda mais se o assunto for o desempenho da seleção brasileira. Até quem não entende de futebol, passa a falar de futebol. Pois é, e a tendência é que os ânimos continuem a flor da pele. A classificação da seleção brasileira nas oitavas da Copa do Mundo trouxe muita ansiedade para os torcedores. E é nessa hora que tem gente que faz de tudo para saber qual o futuro da seleção, seja através de previsões, indicações numéricas ou até mesmo deduções de especialistas. E é disso que a gente vai falar na reportagem. Para a mística, a previsão fica de lado e abre espaço apenas para a intuição. É que para a religião, o resultado vai depender de um conjunto de fatores, da energia e até da atuação de cada jogador dentro de campo. Não se joga cartas de tarô, não se joga cartas de baralho, não se consulta búzios para saber resultado de jogo nem de loteria. É que ali há energia, ali há a fé, não a fé de quem está no campo, mas a fé de milhões de pessoas que estão torcendo. Já a matemática mostra o caminho através dos números. Este doutorando em ciência da computação em teoria dos jogos fez um cálculo de probabilidade com base nos jogos da seleção. E o resultado apontou 23% de chances do Brasil conquistar o Hexa. Levando em consideração os três jogos da Copa e os dez últimos jogos em confronto da seleção com as seleções que estão nas oitavas de final. É, este cronista esportivo também diz que as chances do Brasil são grandes. Fazendo o alinhamento de todas as seleções, não vem ninguém superior ou melhor do que o Brasil. Então o Brasil é competitivo, o Brasil tem condições de chegar à final e pode ficar certo disso, uma final para ser campeão. O palpite da final é Brasil e Suécia, que lembra o Mundial de 58, ou Brasil e Croácia. É, independente das previsões, uma multidão de brasileiros tem assistido os jogos confiantes. E o palpite do torcedor só confirma o lema do brasileiro, não desistir nunca. O coração que aguente, né? Olha só, depois da primeira noite de disputa, os bombais voltam hoje à Arena do Bombódromo, lá em Parintins, hein? Segundo os moradores da ilha, a primeira noite funciona como um teste de força. A segunda é quando os bombais começam a trazer as surpresas. E na terceira noite, os bois jogam todas as cartas apostando no título. A sabedoria popular foi ela que o caprichoso homenageou na primeira noite de festival. O alto do boi, um dos momentos mais esperados, teve a participação da cantora e compositora Dona Onete. A paraense, de 73 anos e voz rouca, vestiu as cores do caprichoso. O pajé Neto Simões impressionou com a fantasia de escorpião no chão. Mas veio do alto a surpresa. Um canadense que já atuou no Circo de Soleil, sobrevoou a arena. O boi azul e branco abriu o festival e trouxe cinco alegorias gigantes, todas com movimentos especiais. O garantido fechou a noite com espetáculos sobre identidade e consciência dos povos. O boi bumbá trouxe para a arena o dia a dia do caboclo, do índio e do negro. Integrantes da escola de samba Paraíso de Tuiuti, vice-campeã do Carnaval Carioca, encenaram a atuada consciência negra do compositor Paulinho do Sagrado. A evolução dos itens empolgou a galera. As apresentações continuam na noite neste sábado. Quem abre a segunda noite do Festival Folclórico de Parintins é o boi bumbá garantido. O boi caprichoso vai fechar a segunda noite da maior ópera da Amazônia a céu aberto. Nas ruas de Parintins o movimento é grande. A cidade continua recebendo turistas de avião e principalmente de barco. Muito lindo, eu amei demais. São muito acolhedores, então eu tenho o costume de vir para cá. Mais de 100 mil pessoas são esperadas até domingo na ilha, onde a rivalidade sai das ruas e dá o ritmo na arena do bumbó. E hoje tem mais, hein? Olha, o Jornal Em Tempo de hoje termina aqui. Mas você também pode acompanhar o nosso conteúdo no Portal Em Tempo, na nossa página do Facebook e no YouTube. Obrigada pela companhia. Uma boa noite para você. A gente se vê, hein? Tchau. 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 Tchau.